Alguém disse numa canção Nesta longa estrada da vida A gente corre, não pode parar Mas se o amor não lhe dá recolhida Podes crer que vai ter que parar Mas se o amor não lhe dá recolhida Podes crer que vai ter que parar Quando o amor prende o coração E não deixa a vida correr Se procura uma nova ilusão Para não morrer de paixão Se procura uma nova ilusão Para não morrer de paixão Quando o amor prende o coração E não deixa a vida correr Se procura uma nova ilusão Para não morrer de paixão Se procura uma nova ilusão Para não morrer de paixão Se procura uma nova ilusão Se procura uma nova ilusão